Eu sabia que tava faltando eu, tá faltando eu aí, a sua cama não é a mesma sem mim, tá faltando vaqueiro Viana Tá faltando eu aí, outra vez vou repetir Pode virar a página e até rasgar o livro, mas não vai mudar o que está escrito É pra sempre eu e você, diz o destino Tô vendo no seu rosto que não tá feliz, cê pode até negar, mas sabe mais de eu O sorriso não é o de antes, na foto até mudou seu plante Tá fazendo de tudo pra tentar me atingir, mas não caiu a ficha só você não percebeu Todo mundo já sabe que não é feliz sem mim, tentou colocar outro no lugar que só dá Tá faltando eu aí, outra vez vou repetir Pode virar a página e até rasgar o livro, mas não vai mudar Tá faltando eu aí, outra vez vou repetir Pode virar a página e até rasgar o livro, mas não vai mudar o que está escrito É pra sempre eu e você, diz o destino Tô vendo no seu rosto que não tá feliz, cê pode até negar, mas sabe mais de eu O sorriso não é o de antes, na foto até mudou seu plante Tá fazendo de tudo pra tentar me atingir, mas não caiu a ficha só você não percebeu Todo mundo já sabe que não é feliz sem mim, tentou colocar outro no lugar que só dá Tá faltando eu aí, outra vez vou repetir Pode virar a página e até rasgar o livro, mas não vai mudar Tá faltando eu aí, outra vez vou repetir Pode virar a página e até rasgar o livro, mas não vai mudar o que está escrito É pra sempre eu e você, diz o destino É a mão de vaca do Paulista Olha o vaqueiro vendo aí Olha a galera massa do Quina Do Peixão Verde Galera massa da Perpone Brasil Perpone Ceará Olha o manguezão Eu cheguei no meu limite de amar E você, já amou? Foi amado? Que amar Olha você, o amor do partido Eu tanto te amei, tanto me entreguei Até me humilhei Eu fiz de tudo pra gente dar certo Tanto que insisti, mas você não quis A gente feliz Não viu o amor quando estava tão perto Agora toda vez que bebe você liga Diz que me ama e tá sofrendo arrependida E faz até loucura pra gente voltar Pode fazer de tudo, só não me culpa Eu cheguei até no meu limite de amar Eu cheguei até no meu limite de amar Não dou mais um passo pra gente voltar Se você tá morrendo de saudade Desculpa, eu fiz a minha parte Eu tanto te amei, tanto me entreguei Até me humilhei Eu fiz de tudo pra gente dar certo Eu fiz de tudo pra gente dar certo Tanto que insisti, mas você não quis A gente feliz Não viu o amor quando estava tão perto Agora toda vez que bebe você liga Agora toda vez que você bebe liga Diz que me ama e tá sofrendo arrependida E faz até loucura pra gente voltar Pode fazer de tudo, só não me culpa Eu cheguei até no meu limite de amar Mas tanto amor não deu pra segurar Você jogou fora a felicidade Eu cheguei até no meu limite de amar Não dou mais um passo pra gente voltar Se você tá morrendo de saudade Desculpa, eu fiz a minha parte Desculpa, eu fiz a minha parte Desculpa, eu fiz a minha parte Desculpa, eu vivo muito por ti Amor, eu vivo por ti Amor, razão da minha vida Sempre vou te amar É por isso que eu te amo Vem ser feliz Baby, você é meu mundo Amor, é pra viver Pra sentir, pra somar O amor quando é de verdade, junta umas duas metades E junto vamos mais além, sem você sei que não sou ninguém É por isso que eu te amo, vem ser feliz, te dou O meu coração, amor, a porta tá aberta, é só você entrar É por isso que eu te amo, vem ser feliz, te dou O meu coração, amor, a porta tá aberta, é só você entrar Por favor, disse sim Eu te amo, sou louco por ter Amor, eu vivo por ti, amor, razão da minha vida, sempre vou te amar É por isso que eu te amo, vem ser feliz, baby, você é meu mundo Amor, é pra viver, pra sentir, pra somar O amor quando é de verdade, junta umas duas metades E junto vamos mais além, sem você sei que não sou ninguém É por isso que eu te amo, vem ser feliz, te dou O meu coração, amor, a porta tá aberta, é só você entrar Por favor, disse sim Olha o paredão do Paulista Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro É meia-noite, eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quanta gente fez amor Cê tem meu whatsapp E quando derrubar, de se sentir saudade Se sentir carente, vai lembrar da gente E chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro É meia-noite, eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quanta gente fez amor Cê tem meu whatsapp E quando derrubar, de se sentir saudade Se sentir carente, vai lembrar da gente E chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Alô, Júnior e Barçó Uma maçã do Alcúlip, bem brigado Galera do nosso atacarejo E o nome do Esporte Mestre Brasil Black C3 E os paredão de Aço Márcio Matês A mão do Nuno Paredão Olha a JV Equipadora É que pena que é você Onde estarás? Onde estarás? Estamos tão perto e o mesmo tempo tão longe Onde estarás? Onde estarás? Teu amor procuro onde ele se esconde Olha o caminhão Olha o caminhão perigoso Com o mar do Paredão Da reta do blog Vai ter a tua mão de C3 Lendo mais coisas Não vejo mais esse olhar olhando em mim Já sinto falta do sorriso que há em ti E ao sairmos nossas mãos tão separadas E as pessoas nos olhando admiradas Na nossa casa tudo ficou diferente Eu me pergunto o que houve entre a gente O nosso filho já veio me pressionar Ele é motivo da gente não separar E o que dói em mim É te ver e não poder tocar Olha a sua boca que beijei E não poder beijar E o que dói em mim É te ver e não poder tocar Olha a sua boca que beijei E não poder beijar E o pior é que ouvi dizer E vai embora que não vai mais voltar Onde estarás? Onde estarás? Estamos tão perto e ao mesmo tempo tão longe Onde estarás? Onde estarás? Teu amor procuro onde ele se esconde Onde estarás? Onde estarás? Estamos tão perto e ao mesmo tempo tão longe Onde estarás? Onde estarás? Teu amor procuro onde ele se esconde Não vejo mais esse olhar olhando em mim Já sinto falta do sorriso que a gente E ao sairmos nossas mãos tão separadas E as pessoas nos olhando admiradas Pra nossa casa tudo ficou diferente Eu me pergunto o que houve entre a gente O nosso filho já veio me pressionar Ele é motivo da gente não separar E o que dói em mim É te ver e não poder tocar Olha a sua boca que beijei E não poder beijar E o que dói em mim É te ver e não poder tocar Olha a sua boca que beijei E não poder beijar E o pior é que ouvi dizer Que vai embora que não vai mais voltar Onde estarás? Onde estarás? Estamos tão perto e ao mesmo tempo tão longe Onde estarás? Onde estarás? Teu amor procuro onde ele se esconde Onde estarás? Onde estarás? Estamos tão perto e ao mesmo tempo tão longe Onde estarás? Onde estarás? Teu amor procuro onde ele se esconde Você é do paradão E o paradão me lembrou a todos O caminho que o Viana respeita A minha alma de ferro Olha o faranão do Davi da Lídia Tudo besou De Ternópolis E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Ou até que gosta dele Mas você não ama O que tá faltando lá Vem que sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Olha o caminhão que o Viana respeita, me deferrou Alô, meu amigo falsete do paredão Olha o caminhão estranho com o Viana Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito só Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Ou até que gosta dele Mas você não ama O que tá faltando lá Vem que sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Olha o Fox, tem a vozinho E a carreta de ouro Barramos, bora Tudo só ser demoral Falou o Patrinho Maral, tuba de São Paulo E o Aras, meia gatinho, tamo junto O Tec do Braz, meu amigo Gano e Gardel Falou meu amigo Patrinho Falou meu amigo Patrinho Falou meu amigo Patrinho Falou meu amigo Gilberto Modas Ela é tão linda cheia de dinheiro Mas foi nos braços aqui desse raqueiro Que ela encontrou a felicidade Eu sei que ama meu peito brilheiro Mas quer que eu me mude por inteiro Esqueça a vida de raqueiro E vá embora na cidade Logo eu E amar o meu cavalo Cresci derrubando gado Nas plegadas e põe na gatinha Logo eu Que pego o touro no laço Não me prendo no abraço No maço pelo amor dessa menina Posso usar roupa de marca E deixar o meu gibão Mas raqueijada Deixo não Posso morar na cidade Deixar o meu sertão Mas raqueijada Deixo não Deixo não Deixo não Se ela insistir que eu deixo a vida de raqueiro Vai perder meu coração Deixo não Deixo não Deixo não Deixo não Se ela insistir que eu deixo a vida de raqueiro Vai perder meu coração Ela é tão linda cheia de dinheiro Mas foi nos braços aqui desse ragueiro Que ela encontrou Que ela encontrou A felicidade Eu sei que ama meu reito brindeiro Mas quer que eu me mude por inteiro Esqueça a vida de raqueiro e vá embora na cidade Logo eu Logo eu E amarro meu cavalo Cresci derrubando gado Nas pega de boi na catinga Logo eu E pego o touro no laço Não me prendo no abraço No maço pelo amor dessa menina Posso usar roupa de marca E deixar o meu gibão Mas raqueijada Deixo não Deixo não Deixo não Deixo não Deixo não Se ela insistir que eu deixo a vida de raqueiro Vai perder meu coração Deixo não Deixo não Se ela insistir que eu deixo a vida de raqueiro Vai perder meu coração Olha o manguezão, e a caça sacanaguejo, o esporte, o bestinho nasceu, tamo junto. Pela pegada do Rihanna, do vaqueiro, vai que vai. Paxão, alvança shows, Alex Flasões, Bruno Macedo, tá todo mundo junto aí. Se quer terminar, então tá terminado, o que decidir? Eu assim embaixo, se acha melhor acabar, e quem sou eu pra discordar? A vida de solteiro realmente é melhor, só é foda a parte que o litro seca e a festa acaba. E você vai pra casa e se sente só, aí vai um detalhe que você esqueceu. A vida de solteiro não tem e... Vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar, já falei tudo que eu tinha pra falar, a saudade só vai confirmar. Vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar, já falei tudo que eu tinha pra falar, a saudade só vai confirmar. E sem mim cê não consegue ficar... Agora eu vou chamar ele, rapaz, meu amigo Leandro Pachpães, é o homem que invade o Fortaleza com pães, tamo junto. Se quer terminar, então tá terminado, o que decidir? Eu assim embaixo, se acha melhor acabar, e quem sou eu pra discordar? A vida de solteiro realmente é melhor, só é foda a parte que o litro seca e a festa acaba. E você vai pra casa e se sente só, aí vai um detalhe que você esqueceu. Vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar, já falei tudo que eu tinha pra falar, a saudade só vai confirmar. Vai lá, vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar, já falei tudo que eu tinha pra falar, a saudade só vai confirmar. E sem mim cê não consegue ficar... Alô, meu amigo Branco, galera da Pizzaria Mariana, alô, morada nova, terra do vaqueiro. E os paredão de aço, Márcio Matheus, alô, Dudu do paredão. Olha a shorta verde, padrona, olha o baguezão, olha o vaqueiro, vinhada. Olá, meu mentirinho, que você tem moral, bem lá no vale, já sou gravações, gravando o vaqueiro, vinhada. Olha o repressor do novo aí! Eu morei um tempo no fundo do poço, só Deus sabe do meu sufoco, o que perdi pra te esquecer. Achei que tava até ficando louco, não fiz besteira, foi por pouco, reinventei sem você. Só que apaixonado não pensa, amar por dois é doença. Estou bem dobrado, desgosto ao atraso, não vou pensar. Teve tanto tempo pra se arrepender, e justo agora esqueci você. Cê vem com esse papo de saudade sua, vem continuar. Teve tanto tempo pra me procurar, chegou minha vez de te ignorar. Sabe o que cê faz nessa saudade sua, vem continuar. Só que apaixonado não pensa, amar por dois é doença. Só que apaixonado não pensa, estou bem dobrado, desgosto ao atraso, não vou pensar. Teve tanto tempo pra se arrepender, e justo agora esqueci você. Cê vem com esse papo de saudade sua, vem continuar. Teve tanto tempo pra se arrepender, vem continuar. Teve tanto tempo pra se arrepender, e justo agora esqueci você. Cê vem com esse papo de saudade sua, vem continuar. Leve tanto tempo pra se arrepender, e justo agora esqueci você. Leve tanto tempo pra me procurar, chegou minha vez de te ignorar. Sabe o que cê faz nessa saudade sua, vem continuar. Cê vem com esse papo de saudade sua, vem continuar. Cê vem com esse papo de saudade sua, vem continuar. Olha a pegada do Viana, a composição do vaqueiro. Mas o sucesso é do meu amigo Zé do Foley, voz é do Foley. Olha que eu vou fazer forró, totalmente diferente. Eu vou fazer forró igual o de antigamente. Eu vou fazer forró, totalmente diferente. Vou fazer forró igual o de antigamente. O palco era uma mesa, salão era um terreiro. Poeira levantando, tatá o safoneiro. O palco era uma mesa, salão era um terreiro. Poeira levantando, tatá o safoneiro. Vai safoneiro! Tá com o dedo Zé, sei que o forró mudou. Forró de cava macho só tem no interior. Tá com o dedo Zé, sei que o forró mudou. Forró de cava macho só tem no interior. Tá com o dedo Zé, sei que o forró mudou. Forró de cava macho só tem no interior. Tá com o dedo Zé, sei que o forró mudou. Forró de cava macho só tem no interior. Olha que eu vou fazer forró, totalmente diferente. Vou fazer forró igual o de antigamente. O palco era uma mesa, salão era um terreiro. Poeira levantando, tatá o safoneiro. O palco era uma mesa, salão era um terreiro. Poeira levantando, tatá o safoneiro. Tá com o dedo Zé, sei que o forró mudou. Forró de cava macho só tem no interior. Tá com o dedo Zé, sei que o forró mudou. Forró de cava macho só tem no interior. Tá com o dedo Zé, sei que o forró mudou. Forró de cava macho só tem no interior. Tá com o dedo Zé, sei que o forró mudou. Forró de cava macho só tem no interior. Turma do Bote Gril. Galera do Gril Paulista. Alô Barada Nova. Alô Juninho Batzou. Olha o paradão do Kelvin Alinhamento. Olha o caminhão Telebroso. Carreta de ouro. Tomado do paradão tamo junto. Gravões inimigos. Alô Mami Belão. Paradão Poço Pessoa. Os baixos da mídia. Livre o Divarão de Chi sabe. Tomado. Obrigado. Obrigado.